Bom dia! E nós, a partir de hoje, em nome de Jesus, seremos ganhadores de almas e não assassinadores, matadores, crucificadores. Jesus morreu por nós, por mim e por você, porque nós temos falhas e pecados. Por isso, vamos amar o próximo como a nós mesmos e Deus há de recompensar em tudo aquilo que nós precisamos. Hoje é domingo 10 de março de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Minhas boas-vindas a toda caravana que está indo para Israel comigo. Daqui a pouquinho a gente embarca. E para você que não deu tempo ir agora, você pode, em novembro, comigo visitar as sete igrejas do Apocalipse e ato profético no Muro das Lamentações. Telefone é o 011-991-268092. Hoje nós vamos ler o livro de João, capítulo 6, versículo 16, diz assim. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para orar e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns vinte e cinco ou trinta estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximou-se do barco e tiveram medo. E Jesus disse, sou eu, não o tem mais. Então eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra, para onde iam. Jesus anda sobre as águas. Águas tem o símbolo de tempestade, dificuldade, aflição, problemas, conflitos internos. E a gente vai ver que os discípulos, eles entraram no barco e foram para o mar. Jesus não foi de imediato com eles, mas Jesus deu uma ordem que eles fossem. Quando Jesus dá uma ordem para nós, ele já está dizendo, eu já providenciei o que você precisa. Os discípulos de maneira alguma entrariam no barco naquele dia, se Jesus não tivesse ordenado. Não sei o que Jesus tem dito para você fazer, mas esta é a manhã a qual ele te diz, faça sem medo, faça de coração. Abraça o que eu estou te dando, abraça o que eu estou te dando, não tem mais, eu estou com você. Eles entram no barco e eles estavam indo para Cafarnaum. E era de noite. Já estava de noite. Indo para Cafarnaum, à noite, remando no barco. Eles corriam o risco de perder a direção. Como eles eram pescadores, eles sabiam exatamente aonde estava, mas nem sempre a tua experiência vai te direcionar. Precisamos sempre da direção do Espírito Santo para não nos perdermos durante a noite guiando o barco. Jesus é o piloto principal, mas de vez em quando ele diz, filho, eu estou aqui sentado na proa do barco. Pega, rima um pouco, dirige um pouco esse barco, eu estou aqui olhando, observando atentamente tudo o que você faz. Jesus te deu uma ordem. Apenas obedeça. Quando eu tenho medo de fazer o que Deus determina para a minha vida, eu acabo retendo bênçãos para mim. É o tempo de você conquistar o melhor de Deus para a sua vida. É o tempo de você chegar em Cafarnaum. É o tempo de você atravessar para o outro lado. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se o mar não se levantar, é porque Jesus não está com você. Se as dificuldades não vierem, é porque você não está agradando a Deus. Mas alegra o seu coração todas as vezes que o barco for sacudido pelas ondas. É sinal que Jesus te ama. Que você está no caminho certo. Que você está fazendo aquilo que ele mandou você fazer. Deus tem um propósito grande para a sua vida. Acredite. Tudo vai dar certo. Muito mais do que você pensa. Ou imagina o que ele tem preparado para você. Coloque seus medos de lado. Eu entendo que durante a noite remar não é fácil. Quando falta saúde, falta dinheiro, falta emprego, falta compreensão, falta alguém do lado, não é fácil. Mas Jesus está olhando para você. Ele não te deixou só. De repente, Jesus vem andando sobre as águas e ele vai chegando perto do barco. E esta manhã, Jesus está andando sobre as águas que afrontavam o teu coração. Jesus traz surpresas para o teu coração esta manhã. Quero profetizar. Até o mês de novembro vai ter casamento na sua vida. Até o mês de novembro vai ter restituição na sua vida. Prepare-se para aquilo que Deus está te dando. Pois grande é a obra dele para você. Quando Jesus se aproxima do barco, os discípulos vão sentir medo. Eu sei que quando a bênção chega, a gente se assusta. Mas receba de bom grado o que Deus tem para a sua vida. Abrace. Jesus olha para os discípulos. Eles estavam apavorados por causa do vento. E nem vendo Jesus, o coração deles fica tranquilo. Você está apavorado por causa da luta? Tranquilize-se. Jesus chegou. E ele está entrando no barco. E ele diz para você exatamente o que ele disse para os discípulos. Sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo. Então, eles o receberam no barco. Você está preparado para receber Jesus no seu barco agora? A sua história vai mudar a partir desta manhã. É 10 de março. É o número par. Eu gosto do número 10. 10 de março de 2019. É amanhã onde eu profetizo sobre a tua vida. Tempos de renovo. Tempos de paz. Tempos de tranquilidade. Tempos que Deus acalma a tempestade. E vem bonança para você. Muita bonança. Estende a tua mão. Querido Jesus, assim como o Senhor entrou no barco dos discípulos, Entra no barco desta pessoa agora que ora comigo. Que ela possa sentir o cuidado do Senhor, o Senhor acalmando as ondas e a tempestade. Dê a elas, Senhor, o necessário para crerem que o Senhor está com elas. Eu as abençoo. Eu declaro sobre elas um novo tempo, onde elas atravessam e entram em Cafarnaú. Em Cafarnaú não tem vento, não tem tempestade, mas tem bonança. Que esta bonança alcance cada vida e cada lar esta manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Lembrando que eu espero você na volta de Israel, dia 22, em São Paulo, no Bifeiano. 19 horas. O que eu vou trazer de Israel dessa vez? Surpresa. Mas, após fazer o ato no Monte Carmelo, o ato profético. Após andar em Israel mais uma vez, eu vou pedir uma unção sobrenatural de Deus sobre a minha vida. E eu quero profetizar que todos que entrarem doentes ou com problemas naquele lugar dia 22, o meu Deus vai curar. O meu Deus vai fazer. Porque Ele tem poder para isso e eu creio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Um abraço para Macapá, para Amapá, para Manaus e para o Paraná. Deus abençoe vocês. Um abraço para a minha vida. Um abraço para a minha vida. Um abraço para a minha vida.